A Morgan, através da ciência, busca a seleção de híbridos superiores para o mercado. Na busca dos melhores resultados, a Morgan nos atende sempre com muita eficiência. Meu pai sempre trabalhou com fazenda. Eu nasci e cresci nesse meio e tomei paixão, tomei gosto, tomei formação e hoje estou aqui à frente de todos os negócios da família. Desde 2014 que a gente é cliente, planta os híbridos e crescendo em produtividade e investimento, assim como a empresa vem nos trazendo inovação, tecnologia e especialmente produtividade. A Morgan Sementes é uma empresa que busca sempre a inovação e ela busca estar sempre à frente do mercado, sempre à frente da demanda do produtor. A agricultura hoje exige crescermos dia a dia, ano a ano, safra a safra. Na tecnologia de sementes, nós também acreditamos nessa genética. Compondo as etapas do desenvolvimento de híbridos, nós temos a primeira seleção do híbrido dentro do banco de germoplasma, uma seleção de características desejáveis. Em seguida, o time de desenvolvimento de produtos, que faz um trabalho exemplar, dividindo o Brasil em mais de 100 micro-regiões específicas, posicionando cada produto em cada região. Com base nos híbridos selecionados pelo Departamento de Desenvolvimento de Produtos, o time de franquias inicia o trabalho de geração de demanda, para assim o híbrido chegar ao nosso produtor final, com uma quantidade de informações suficientes e seguras para que a gente tenha a maior assertividade possível. A Morgan traz e nos dá esse complemento de portfólio. A cada ano, a Morgan Sementes, ela investe em pessoas, ela investe em estruturas, ela investe em inovação. São produtos hoje que nos atendem de uma forma muito satisfatória e com excelência. Uma das nossas fortalezas é o banco de germoplasma robusto. Isso faz com que nós tenhamos um portfólio de aproximadamente 20 híbridos. Se a gente olhar nos últimos dois anos, nós lançamos quatro híbridos. Para uma empresa de sementes de mira, é um número fantástico. E a gente vê que a Morgan, ela investe em tecnologia, crescendo e acompanhando tudo o que a gente precisa, trazendo para nós os melhores materiais, os melhores híbridos. Sendo a Morgan Sementes uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia, trazemos para a próxima safra de inverno a cultura do sorgo. A cultura do sorgo é parceira a do milho. Permite a ampliação da janela de plantio na safra de inverno, consequentemente aumentando a rentabilidade e opções de cultura dentro da propriedade rural. Com certeza a Morgan nos traz uma eficiência e é nosso parceiro número um. E quando nós olhamos a satisfação do produtor, isso nos deixa com uma gratidão imensa e nos faz pensar o quanto a Morgan Sementes contribui dia após dia para a agricultura brasileira. Totalmente baseado na confiança, no resultado, consequentemente não se vê hoje sem os produtos da Morgan dentro da fazenda. Com todo esse trabalho, com toda a dedicação, com todo o empenho no lançamento e seleção de novos híbridos, hoje nós observamos que a Morgan tem um caminho infinito pela frente. É um amigo, é uma marca hoje que está dentro do negócio da família e com certeza está caminhando junto conosco aí e a gente pretende permanecer junto por muito tempo. Há 10 anos, somos o híbrido de ciência e eficiência. Essa é a nossa história. Esse é o nosso legado. Morgan. 10 anos. Inovação a todo tempo. Uma marca Longping High Tech.